Você gata que quer ver o seu gato lindo, lindo na xica e quer pagar muito pouco, você tem que vir para a Firenze, promoção especialésima de namorados. É para coração apaixonado, você vem aqui, você gama também, vem ver. Calças, qualquer calça em linho misto. Nós vamos vender preço único de 8.500 cruzeiros. 8.500 calças lindas, lindas de morrer. Terno, você vai levar um terno completo por quanto, Wilson? Nós vamos levar um terno completo por 45.000 cruzeiros, tanto dois botões, tanto jaquetão, transpassado quatro botões. 45.000 cruzeiros, um terno que você encontra por aí nos shoppings. Deixar bem claro que é pura lã isso aqui. Em boutique, sabe por quanto? Três, duas, três vezes mais. Aqui blazer de pura lã. Blazer de pura lã por 35.000 cruzeiros. 35.000 cruzeiros. E esse aqui? Esse daqui vai ser a nossa super promoção, nós temos 50 blazerias para queimar por 19.000 cruzeiros. Agora, o preço dele é assim, olha aqui pra mim, olha aqui, eu vou falar olho no olho. O preço dele é 35.000 cruzeiros. E já na promoção, nós vamos... Do sábado e domingo, que é a promoção só, 50 blazers idênticos a esses vão ser vendidos por 19.000 cruzeiros. É bom correr. Venha correndo, mas nem pense. Esse aqui para as mulheres, ainda bem que o Wilson pensou um pouco em nós. Pensou um pouquinho nas mulheres. 10.000. 10.000 cruzeiros no blazer para mulher. Tem outras cores? Tem branco também. E olha que arraso, jaqueta de veludo masculina, linda, linda, linda. Quanto? Nós vamos vender isso aqui por 25.000 cruzeiros. 25.000 cruzeiros. Firenze vai facilitar demais o pagamento. Só esse fim de semana, sábado e domingo, das 9h às 18h, o Alfredo Pujol, 497 em Santana, 267-6772. Você quer ficar lindão como o Wilson está com um desse, olha, com um botão dourado lindo de morrer, vem aqui com o seu gato que ele vai amar, Firenze. Quanto? Quanto?